Eita joga aqui! Você ganha o que? Que todo mundo sai! Você quer jogar por fora? Não! Dois por fora? Quer casar? Pode! Quer casar? Tem tempo de velho! Não é moeda! É ó! Além de... além de... Já acusou? Já acusou! Só acusou! Já acusou! Estava dessa peça! Já acusou! Já acusou! Já acusou! Já acusou! Já acusou! Porque quando você tá... Você não tomou nem parte do Aguineu, né? Digamos, por exemplo... Por que que esse camarada aqui... Com que o Valdem... Tava com uma coisa de voto? Ele deve ser... Não sei... Mas ele deve ser... Comissionado... Jogado que o Valdem... Pra poder não ser... Você tem que ter uma... Você tem que fazer... Que fazer uma seleção... Você quer ficar aí... Ou... Vai ficar aí... Vai ficar aqui... ... porque a mesma como o Superior... Que vai ter uma certa noção do que fazer... ... porque a mesma como o Superior... Mas, que é contra a democracia, que é elitista, tem que ser todo mundo... Tinha três por duas pra ele lá dentro. Tinha três por duas pra ele lá dentro. Você dá de volta. Rapaz, sem ele eu não tenho salário certo. Mais ou menos. Por aí, por aí, por aí. 90% da conversa, né? É melhor agora, né? É. Se você tem 110, você é mais rico do Brasil. Não, você é mais rico do Brasil. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Não, não. Se eu tô falando sério, eu te dou isso. Eu tô no meu coração. Eu tô no meu coração. Eu tô no meu coração. Acabou o jogo. Quem é velho? É, você tem mais um. É, todos, todos. É, dois. Jogo do um baixo. Você perdeu um punho, não é, Léo? Perdido. Dois com gomes e um comigo. Três pontos, tá conferindo? Acabou ainda não? Dois torneios já. Come, por favor. Não bate na mesa, mano. Só come. Você tá tomando meus clientes, hein? Não é tomando seu cliente. É que o cliente chamou o bagulho ali, né? Sério? Sério? Eu não vou pensar no seu caso. Não, primeira dama. Melhor. Já come aí. Não, queira daí. Cheia de rico. Dama que é coração aí, mano. Falei que ele tira a peça aqui, ó. Isso é malandro. Malandro que eu ia dizer. Isso aqui. Come isso a mais uma. Minha merda. Deixa bater nesse cara. Todo mundo bateu? Essa cadeira é ganhador ou perdedor? Ganhador. Então você. Pô, perdedor não quer.